Pim Pong Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Ah, Pim Pong! Olha! Olha ali! Oh? O que é? Bem ali! Os animais estão correndo às pressas! Talvez tenha algo de errado! Ah! Vamos segui-los! Certo! Aham! Hey, hey! Não espere mais! Hey, hey! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah! Vamos lá! Bebê, tubarão e Pim Pong! Dance quando quiser, onde estiver! Pim Pong e Bebê, tubarão! Dança e aventura! Aonde estão indo com tanta pressa? Não temos tempo! Precisamos ir bem rápido! Oh? Onde? O rei dos animais está chegando! O rei dos animais? Pim Pong! Vamos com eles! Tudo bem! Me pergunto quem é o rei dos animais! Todos abaixem as cabeças! Pim Pong! Abaixa a cabeça! Ah! É que eu só queria ver quem é! Ah! Lá vem o rei dos animais! Eu sou o rei dos animais! O corajoso e forte leão! Você acha que pareceu como um leão? Roar! Eu pareço um leão mais forte! Sem chance! Eu pareço mais forte! Roar! Não! O meu rugido é mais poderoso! Tudo bem então! Podemos resolver com uma batalha de dança de leão! Boa ideia! Roar! 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 O leão é o rei da savana! Olha as mandíbulas e dentes! Olha as mandíbulas e dentes! Quando os animais olham pra ele, correm, correm sem parar! O leão é o rei da savana! Olha o seu rabo e julgar! Olha o seu rabo e julgar! Quando anda pela savana, majestoso é o caminhar! Roar! Roar! Dança e Aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus! Experimente agora gratuitamente! Sim!